O Congresso chileno abriu nesta quarta-feira o debate de um projeto para descriminalizar o aborto no país até a 14ª semana de gestação. O texto, apresentado em 2018 e que se opõe à postura conservadora do governo de Sebastia Pinheira, voltou à tona depois que a Argentina legalizou a interrupção da gravidez. Além da discussão no parlamento por parte de congressistas que apoiam a ideia, houve um protesto de feministas em frente à Universidade Católica, centro de ensino superior conservador do país. Depois de ter proibido o aborto em qualquer circunstância no fim da ditadura de Augusto Pinochet, o Chile descriminalizou o ato em 2017 nos casos de estupro, risco de vida da mãe ou inviabilidade do feto. Segundo os movimentos pró-aborto, contudo, as mulheres que cumprem os requisitos têm dificuldades para interromper a gravidez por conta da objeção de consciência de profissionais e instituições de saúde. Diferentemente da lei argentina, o projeto apenas despenaliza o aborto, mas não obriga o Estado a garantir o procedimento às chilenas.